Olá, tudo bem? Estou aqui para apresentar a Vimbratel, a TV por assinatura da Embratel. Ela oferece para você e sua família os melhores canais pelo melhor preço, além de ter a qualidade da marca Embratel, que você já conhece e confia. Pode comparar. A Vimbratel está presente em todo o Brasil, com transmissão via satélite e qualidade de som e imagem 100% digital. São muitos canais disponíveis na programação da Vimbratel, os mais variados gêneros pelo melhor preço. Assine o pacote essencial com 55 canais por apenas R$ 59,90 por mês durante 6 meses. E você ainda leva os 5 canais Telecine grátis por 30 dias e ainda tem adesão grátis. Isso mesmo, pacote essencial por apenas R$ 59,90 por mês durante 6 meses, mais 5 canais Telecine grátis por 30 dias e ainda tem adesão grátis. Ligue agora mesmo para 3003-4004 e assine a Vimbratel. Na Vimbratel você encontra os melhores filmes e séries. Conheça alguns canais. Megapix, canal com programação totalmente digital e os maiores sucessos do cinema mundial, dublados em português. Space, filmes contemporâneos dos grandes estúdios de Hollywood e séries de sucesso de vários gêneros, 100% dublados em português. TNT, no canal TNT você assiste aos grandes filmes produzidos pelos maiores estúdios de Hollywood, para todas as idades, dublados em português. Sony, canal com as séries atuais e clássicas, programas divertidos e recordistas de público, como o reality show American Idol que descobre novos talentos na música. O Honor Channel, diretamente dos estúdios da Warner Bros. para a tela da sua TV. Os filmes de maior sucesso e séries como E.R., All C., Friends e muito mais. Disney Channel, canal dedicado ao público infantil e adolescente. Na sua programação tem os filmes de grande sucesso da Disney, shows, documentários e programas de entretenimento juvenil, como Jake Blake. Mostra a história de Jake, um aluno do último ano do ensino médio, responsável e de vida normal. E de Blake, um cantor famoso, egocêntrico, egoísta, mas simpático. Eles são gêmeos que foram separados quando bebês, mas o destino cruza suas vidas repentinamente e eles decidem trocar de identidades por uma noite. A melhor seleção de canais pelo melhor preço. É diversão garantida na segurança da sua casa. E assinando agora, você ainda leva os 5 canais Telecine grátis por 30 dias e ainda tem adesão grátis. Aproveite! Isso mesmo, pacote essencial por apenas R$ 59,90 por mês durante 6 meses e mais 5 canais Telecine grátis por 30 dias e ainda adesão grátis. Clique para 3003, 4004 ou acesse nosso site www.vimbratel.com.br e conheça os nossos pacotes e preços.